Música O sol do amanhecer Eu e você Noite e no ar O sol do amanhecer Eu e você Noite e no ar Quem está apaixonado Bate na porta e ainda você vai Música O brilho eu sou E eu acho sempre Como o fardo Nas currinhas surgem E assim vejo você Meu grande amor Brilha em mim E assim vejo você Meu grande amor Brilha em mim E as mãos de paz e você Vem Música 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 O ar e o céu Vamos deixar a flor Escrever em lula Brilha em mim Brilha em mim E pra casa Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou E a mãozinha E tá afetando o crasso Vamos não Música O ar e o céu Música 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 Escrevei no ar, do mundo, prazo de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Bom, já vamos começar com uma música que vocês não conhecem Dá um sol sustenido também